fala aí guitarristas tudo beleza hoje eu vou falar sobre harmonia funcional funções harmônicas esse assunto que é de extrema importância para o nosso conhecimento muitas vezes que a gente escuta por aí alguém falando tipo a harmonia funcional faz um vídeo de harmonia funcional e não sei o que a gente pensa que é um assunto de outro mundo a gente pensa que é coisa de gente rica por o nome harmonia funcional é sua sua pesado vamos dizer assim mas esse assunto bastante simples entre aspas porque a música que a gente toca no dia a dia desde parabéns pra você até coisas mais complexas estão envolvidas com harmonia funcional eu coloquei alguns exemplos aqui eu fiz um pdf inclusive eu vou deixar ele pra pra download aqui na descrição se você quiser acompanhar a aula mais detalhada você vai lá e baixa eu fiz um pdf aqui com as explicações e vou usar uma música da banda roupa nova chamada cristina se você não conhece essa música pesquisa aí é uma música bastante conhecida eu não vou soltar ela aqui porque o youtube pode pode me dar uma cacetada e pode bloquear o vídeo então com esses exemplos eu creio que vai sair vai dar uma clareada na tua mente aí em relação a esse assunto beleza sem muita conversa bora lá com o pdf aberto eu coloquei o campo harmônico maior campo harmônico de dó maior nós temos primeiro grau dó maior certo segundo grau ré menor terceiro grau mi menor quarto grau fá maior quinto grau sol maior dominante sexto grau lá menor e o sétimo grau si diminuto beleza isso aí eu acho que vocês já estão careca de de ouvir falar por aí campo harmônico abaixo eu coloquei as três principais funções harmônicas aí abaixo eu coloquei dó maior fá maior sol maior eu costumo associar esse assunto funções harmônicas da seguinte forma esse acorde dó maior o primeiro grau ele tem uma função de tônica ele é um acorde de resolução e os outros os outros seis acordes têm também suas funções só que eu costumo pensar assim eu costumo pensar que toda vez que a gente toca uma música a gente sai da tônica eu relaciono dessa essa tônica como se fosse a nossa casa então toda vez que a gente toca uma música a gente sai da nossa casa e vai dar um passeio por a nossa cidade ou seja sei lá vamos pegar aqui dó que a nossa casa a gente saiu da nossa casa já sei lá está na está na está na casa de um primo próximo a nossa casa está passando por a ponte do riacho não sei o que está na esquina de casa está quase chegando na em casa e chega em casa chegou na tônica né eu costumo associar dessa forma é um é uma opção que vocês têm aí né mas a gente vai ver essa parte teórica com os nomezinhos mas sempre relacionada a parte prática para o melhor entendimento aí beleza então o primeiro grau tem a função de tônica é um acorde de resolução é um acorde de descanso o o quarto grau que é o fá maior ele leva o nome de subdominante nessa progressão que eu coloquei aí ó dó faz sol esse fá é como se fosse uma ponte entre o dó e o sol ele é como se fosse um eixo né para mover esses dois acordes até quando eu toco isso ó né até porque essa progressão também existem trocentas músicas por aí né primeiro quarto grau quinto grau e primeiro grau então esse subdominante ele tem é essa função né ele é como se fosse um acorde levinho né que combina ali com com esses dois acordes com dó e o sol já o acorde do quinto grau o sol ele leva o nome de dominante ele tem a função geralmente né 90 por cento dos casos a função dele é preparar para voltar para o seu primeiro grau é o que acontece aqui ó nessa progressão por exemplo tô em casa né saiu de casa tô lá na ponte do rio que cai né voltei para a esquina de casa né tô naquela tensão de chegar em casa e cheguei em casa se você notar toda vez que eu toco dó existe uma sonoridade de conforto né repouso tipo cheguei em casa ó né quando eu paro no sol ele fica tensionando ele fica dando essa sonoridade de preparação para voltar para o dó então a função desses três acordes é é basicamente essas que eu mostrei nossa casa acorde de função tônica subdominante seria um eixo né entre os dois acordes e o dominante o quinto grau é o acorde que prepara para voltar para o primeiro beleza a agora eu vou tocar um trechinho da da música cristina para a gente não ficar só nesse blá 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 teórico e não ficar chato o assunto então essa música ela tá em dó maior basicamente a a progressão a harmonia dela né da parte cantada é só nesse aqui ó ó e é é é tom maior na 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 naो E aí Eu acho que vocês já viram também essa progressão em trocentas músicas, né? Mas vamos lá. Continuando, eu coloquei acordes vizinhos de terça. Aí eu coloquei função tônica. Como eu mostrei nessa música, os primeiros acordes dela são o Dó e o Lá menor. Essa sonoridade eu acho que tá meio sambada no ouvido de vocês também, né? Você tem aí, né? Primeiro grau. Primeiro grau e sexto grau, né? Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Outro exemplozinho que me veio na cabeça. Então, por que existem muitas músicas com essa progressão e tal? Porque esses acordes, o primeiro e o sexto grau e o terceiro, como tem aí, Vamos dizer que eles são irmãos, eles são vizinhos. Eles vão se combinar sempre. Por quê? Porque eles têm notas em comum. Se você pegar o Dó maior e o Lá menor, eles têm as notas Mi e Dó em comum. Por isso que, quando eles são tocados em sequência, por isso que eles são legais. A mesma coisa com o Mi. Se você pegar o Dó e o Mi, eles têm as notas Mi e a nota Sol em comum. Por isso que, quando os dois são tocados juntos, acontece essa harmonia, acontece... Você tem essa sensação de, opa, eu já ouvi isso em algum lugar, né? Por exemplo... Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem Outro exemplo aqui, né? De tônica e terceiro grau. Aí eu coloquei aí, ó... Do Dó para o Lá menor, a gente tem uma terça descendente. Que seria um intervalo de uma terça menor abaixo, né? A distância do Dó para o Lá menor é de uma terça descendente. E a distância do Dó para o Mi é de uma terça maior, seguindo a escala, né? A estrutura da escala maior é de uma terça maior acima, ascendente, né? Então, ó... Por isso que eu coloquei aí, né? Acordes vizinhos de terça. Eles são vizinhos, né? Eles tocados em sequência, eles soam bacana. E tem esse lance das terças, né? Se você pensar nesse terça acima e terça abaixo, você vai encontrar esses acordes aí. É o que acontece na música Cristina também. Os primeiros acordes dela é o Dó e o Lá menor, né? Eles têm essa combinação. Então, tá acontecendo isso aí, né? Tanto nessa música, como em outras milhões de músicas que existem por aí, né? Ok? Continuando, eu coloquei função subdominante, seria o Fá. Tá aí no meio, né? Então, se você pega o Fá, uma terça, um intervalo de uma terça menor descendente, você encontra o Ré menor. Olha a sonoridade dos dois, ó. Red Hot Chili Peppers, Scar Twist, né? Você tem essa progressão, né? E soa dessa forma, porque eles têm notas em comum. Ó, o Fá, pra o Ré, nós temos as notas Fá e Lá em comum. Uma terça descendente. E quando eu pego uma terça ascendente, né? Uma terça acima, eu tenho o Fá e o Lá menor. Ó, como eles soam bacana, né? Como existe essa sonoridade de Ah, eu já ouvi-se em algum lugar. Ó, vê só. O Fá e o Lá menor. Ó. Ó. Californication, também do Red Hot Chili Peppers, né? Se você pega o Fá e o Lá menor, eles possuem as notas Lá e Dó em comum. Então, por isso que tem essa harmonia, como eu já falei. E de função dominante, nós temos aí o Sol, né? Que é o quinto grau, como eu já mostrei pra vocês. Uma terça abaixo, um intervalo de uma terça menor abaixo, você encontra o Mi menor. Olha, o Sol e o Mi menor sendo tocados juntos, né? E uma terça acima, né? No intervalo de uma terça maior, você encontra o Si diminuto, né? Que é o último grau. É tanto que em muitas músicas, ao invés desse... Das pessoas tocarem o quinto grau, o Sol, ele substitui esse Sol por o sétimo grau. Que é o acorde diminuto, né? Também dando essa sonoridade de tensão pra voltar pra sua tônica, né? Eu vou fazer aqui aquela progressão do início, que é o Dó, o Fá e o Sol. E ao invés desse Sol, eu vou usar o Si diminuto pra vocês verem que ele tem essa função também de acorde de preparação. Então, bora lá. Dó maior, Fá. Si diminuto aqui, ó. Cantando essa tensão, né? De preparação pra tônica e... Repouso aqui no Dó. Então, basicamente isso que eu mostrei até agora... Basicamente não. Isso é harmonia funcional. Eu tô explicando aqui a função que cada corde exerce dentro do campo harmônico. Então, voltando pra música Cristina lá, né? A gente tem, né? Tônica, né? A gente tá na nossa casa. Saiu da nossa casa. Veio pra o vizinho, que seria o Lá menor, né? É um acorde de uma terça descendente, né? Um intervalo de uma terça menor abaixo. Lá, 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 passei em mim. Depois vai pra o Fá. Vocês estão lembrados que o Lá menor tem um intervalo de quê? De uma terça ascendente do Fá. Foi o que aconteceu na música, ó. Vê só. Lá, 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 suave, tua mão que passei em mim. Fá maior. Igual. Eu sou desafinado total. Perdoem minha afinação vocal. Mas dá pra exemplificar aqui. Então, igual um vento toca as gotas de ovaio. E agora, e esse Fá menor? Se você analisar aqui no campo de Dó maior, não existe o acorde Fá menor. O que existe é o acorde Fá maior, que é o quarto grau, beleza? E o porquê esse acorde Fá menor é um novo campo harmônico? O que aconteceu aqui? Então, pessoal, isso aí é chamado de acorde de empréstimo modal, como eu coloquei aqui abaixo. E esse tipo de empréstimo modal é um dos mais comuns que acontecem dentro da música popular. Basicamente, o acorde de empréstimo modal é quando você pega um acorde de outro campo harmônico e coloca no campo harmônico que você está trabalhando. Para exemplificar, eu coloquei aqui abaixo o campo harmônico de Dó mais uma vez e abaixo eu coloquei o campo harmônico de Dó menor. Eu costumo chamar de vizinho. Esse é um termo meu. Então, Dó maior, quem seria o seu vizinho? Dó menor. Sei lá, se a gente está em Lá maior, quem é o seu vizinho? Lá menor. E como eu falei para vocês, o empréstimo modal mais popular que existe aí é você pegar um acorde emprestado do seu campo harmônico vizinho. Então, se eu estou no campo harmônico de Dó, eu vou pegar algum acorde do campo harmônico de Dó menor. É o que acontece aí. Geralmente, esse quarto grau é onde acontece esse empréstimo modal. Então, a gente vinha, Dó maior, Lá menor, sexto grau, quarto grau e esse quarto grau ele vira menor. E se você notar aqui, o quarto grau do campo de Dó menor é um Fá menor. Ou seja, esse Fá menor aqui veio do campo de Dó menor, do seu campo harmônico vizinho. E como eu falei, você vai encontrar muito, mas muito mesmo, esse tipo de acorde de empréstimo modal nas músicas aí. Você está no quarto grau da sua música e de repente ele vira menor. Beleza? Foi o que aconteceu aqui. Então, a música continua, né? Aí faz. Aparece aqui um Dó sétimo, um acorde dominante. E aí, de onde é que esse acorde veio? Porque no campo harmônico maior, esse Dó é maior com sétima maior e não maior com sétima menor. Ele não é um acorde dominante. E esse dominante surgiu daqui, ó. Eu coloquei dominantes secundários. O que são os dominantes secundários? São dominantes que preparam os acordes do campo harmônico. Por exemplo, se eu estou aqui, né? Dó maior. E eu quero um acorde com força, né? Dando aquela tensão para preparar para o meu próximo acorde, seria o Dó menor. Eu vou usar aqui, ó, o Lá sétimo. Ó, vamos ver a sonoridade disso aqui, ó. Dó maior. Preparei para o Ré menor. Se eu quiser preparar para o Mi menor, vou pegar aqui, ó. O Si7, né? Fica dando essa tensão. Preparou. Repousou. É só você pensar na quinta, né? Do acorde em questão, que você quer parar e transformar essa quinta em acorde dominante. Então, por exemplo, se eu estou no Dó, se eu quero ir para o Ré usando o dominante secundário, usando essa sonoridade de preparação, eu vou pensar na quinta do Ré, que é o Lá, e vou deixar esse Lá dominante, né? Então, ó. Preparei para o Ré menor. Se eu quiser preparar para o Mi menor, ó. Preparei para o Mi menor. Se eu quiser preparar para o Fá maior, ó. Dó 7, né? Dominante. Que foi o que aconteceu na música aí, né? A gente vinha, igual o vento, o Tó, as gotas de o Ré, um. Mil motivos para te amar. Ele se transformou em dominante. E quando ele se transforma em dominante, ele vira dominante de algum campo harmônico. Ele vira quinto grau de alguém. É justamente o que acontece aqui, ó. O Dó 7, ele é quinto grau do campo de Fá. Então, ó. Mil motivos. Preparou, né? Deu essa tensão de preparação. E parou aqui no Fá. Que automaticamente volta para o campo de Dó maior. E agora o Fá é quarto grau mais uma vez de Dó, né? Então, esse Dó 7 é um dominante secundário, como tem aí, né? Eu coloquei o campo harmônico em sequência. E os dominantes e os dominantes secundários de cada acorde. Preparando para cada acorde. Então, como eu já mostrei, né? Dó maior. Eu tenho o Lá 7 que prepara para o Ré. Eu tenho o Si 7 que prepara para o Mi. Eu tenho o Dó 7, né? O acorde da música que prepara para o Fá. Eu tenho o Ré 7 que prepara para o Sol. E eu tenho o Mi 7 que prepara para o Lá. Eu só não tenho um acorde, um dominante secundário aqui preparando para o Si meio diminuto. Para o último grau. Porque esse último grau, ele não é um acorde de função tônica. Ele não tem essa função de repouso. Então, meio que quase nunca, cara. Eu vou dizer assim que 99% das vezes não existe um dominante secundário para o Si meio diminuto. Beleza? Então, entendido isso, né? Esse Dó 7 é um dominante secundário. Então, preparou para o refrão. Fá maior. Fá menor de novo, né? Que é o acorde de empréstimo modal. Cristina. E fica rodando aqui, ó. Dominante secundário de novo. Aí volta tudo de novo, né? E depois do segundo refrão, tem uma parte que faz isso aqui, ó. Então, o que acontece aqui, cara? Aparece um Lá bemol na jogada, né? Se às vezes eu me calar. E aí? Lá bemol não existe no campo de Dó maior. Então, a gente volta aqui, ó. Acorde de empréstimo modal. Se você parar para prestar atenção, nós temos um Lá bemol aqui, né? Lá bemol maior. E é justamente esse acorde. É de onde veio esse acorde. Esse Lá bemol veio do campo de Dó menor. Ele é sexto grau do acorde. Aliás, ele é sexto grau do campo de Dó menor. Eu poderia colocar um Lá menor aqui. Vamos ver se funciona. Fica uma coisa triste, né? Embora o Fá tenha relação com o Lá menor, né? Eles são acordes vizinhos, como eu mostrei anteriormente. Mas esse Lá bemol maior tem uma força muito maior, né? Tanto para a harmonia quanto para a parte vocal, da melodia vocal, né? Se às vezes eu me calar, tentando me encontrar, não me ligue, oh não... Aí, de novo, ó. Dó maior e Lá menor, né? Acordes vizinhos. Aí faz de novo. Aparece um Ré dominante, cara. Um Ré sete aí, ó. Se é hoje o meu futuro, ou pode me machucar? Então, apareceu um Ré maior, cara. E no campo de Dó maior, o Ré é menor, é segundo grau. E esse Ré dominante, ele é um dominante secundário, ó. Se você parar para ver aqui na tabelinha, o Ré sete, ele prepara para o Sol. Mas aqui, na música, quando aparece o Ré sete, ele não prepara para o Sol. Ele vem para o Fá. Mas isso não é uma regra. A gente estuda essa parte teórica para ter uma noção e tal. Mas pode acontecer casos como esse aqui, que pode aparecer um dominante secundário e ele pode parar em outro acorde, como foi o caso aqui. Apareceu um Ré sete e depois ele foi para o Fá. Que é isso aqui, né? É. 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 É onde o meu futuro ou pode me machucar? Aquela pontezinha, né? É, ó, subdominante e dominante que pode me machucar, preparou, voltou para o Dó maior. Então, você vê que essa música, ela é cheia de clichês, eu vou dizer assim, de harmonia funcional, de funções harmônicas. Ela tem essa relação da tônica com o sexto grau, né? Muito usada em trocentras outras músicas, né? Ela tem esse lance do acorde de empréstimo modal no quarto grau, que também tem uma caralhada de músicas aí, né? Tem o dominante secundário, né? Que também tem muita música, né? Aparece o dominante, aí a gente prepara para o quarto grau, né? Por exemplo, uma música bem popular mesmo, bem surrada, que acontece mais uma vez o dominante secundário e o acorde de empréstimo modal é a Parabéns Pra Você. Eu acho que até citei ela no início do vídeo, né? Então, você tem, por exemplo, né? Parabéns Pra Você em Dó Maior. Parabéns Pra Você. Quinto grau. Tá vendo como eu falei que não necessariamente toda vez que você quer fazer o... Quer tocar um... Como é que eu posso dizer? Quer fazer a relação do primeiro grau e o quinto grau, você não necessariamente tem que tocar o quarto grau. Muitas vezes você pode, né? Primeiro grau e já vir direto para o quinto. Isso acontece em várias músicas, como é o caso aqui do Parabéns Pra Você. Então, você tem... Parabéns Pra Você, quinto grau. Nessa data querida, dominante secundário. Preparou, ó. Muitas felicidades. Preparou para o quarto grau. Muitas felicidades. Olha o acorde de empréstimo modal aqui, ó. Fá menor, quarto grau do campo de... De Dó menor. Tá vendo aí, ó? Aqui. Muitas felicidades. Muitos anos. Quinto grau. Preparou, ó. Muitos anos de vida. E parou na nossa casa. Como eu falei, né? A gente tá em casa, né? A gente sai de casa, dá um passeio ali por os outros acordes, né? E sempre volta pra casa. Então, isso é a harmonia funcional. Como eu já falei, esse exemplo que eu citei aqui pra vocês, basicamente, tem um dos elementos mais usados dentro da harmonia funcional das funções harmônicas. Beleza? Claro que não é só isso. Existem músicas mais complexas com outros tipos de empréstimo modais. E, cara, muita coisa. Acordes com dissonâncias, extensões. Tem muita coisa mesmo. Mas isso aqui é o, vamos dizer que o básico e o que rola em muitas músicas que você escuta por aí. Beleza? Basicamente, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou procurar. Tá sempre respondendo. Beleza? Se assistiu a aula até agora e ainda não é inscrito aqui no canal, me segue aí, cara. O que você tá perdendo? De graça. Se assiste um conteúdo desse. Totalmente 0800 e não é inscrito aqui, pô, vamos fazer essa troca, né? Eu te passo essas informações e você se inscreve aqui no canal, beleza? Então, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, Instagram, todo aquele blá 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 que eu falo sempre, ok? Pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, abraço.